E agora para encerrar esta edição do Fórum Alfa, solicito a presença do professor Dr. Carlos Duarte, reitor do IAD. Ora, muito boas tardes a todos. Calculo que esteja a falar para cerca de 100 ou 200 alunos que estão aqui ainda presentes no LX Factor, mas sei que há mais de 4.800 a assistir-nos em direto pela emissão que está a ser colocada no ar. Bom, era uma vez, terminou o Fórum Alfa de 2015, acabou com sonhos, com cerveja, portanto estamos aqui perante uma mistura de algo exclusivo. Quero também agradecer naturalmente e cumprimentar em primeira instância o reitor da Universidade Europeia, bem como toda a sua reitoria. Quero cumprimentar todo o staff que esteve empenhado na organização deste evento e em particular quero mencionar a Susana Martins, Catarina Lisboa e a Carolina pela excelente organização. Quero também cumprimentar todos os nossos oradores que estiveram hoje durante todo este dia, desde as 9 da manhã que estamos aqui no LX Factory. E quero também cumprimentar aqueles que fazem a diferença. Estão cá cerca de 100 a 200, esta é já a seleção natural. Hoje, desde a manhã, ouvimos falar em levarmos sorrisos, insistir, fazer diferente, sermos capazes de surpreender, termos ideias, termos paixão, sermos ousados, pois calculo que aqueles que estão aqui são efetivamente os ousados. São aqueles que são capazes de amanhã pensarem em algo, pensarem de algum modo diferente. E num momento tão conturbado e tão difícil que todos nós ouvimos nos nossos dias, quero também partilhar convosco aquilo que para mim foi um ideário ao longo da minha vida. Eu há cerca de 25 anos não estava aqui sentado, porque isto há 25 anos atrás, era uma fábrica, não foi aqui que eu estive, estive no Iado, estudei no Iado e tive um sonho também naquela altura. Por que não um dia até vir a ser reitor do Iado? Por que não? Consegui, ousei e consegui cá chegar. Mas houve outros, como por exemplo o Fernando Mendes, o José Rebelo Pinto, que esteve esta manhã conosco, a Ana Aragão, o Paulo Eduardo, o Paulo Veiga, o Raul Reis, o Bruno Gomes, o Paulo Dias, todos eles também tiveram sonhos e estão aqui na LX Factor a pôr em prática o seu próximo sonho e a almejar a ser alguém, a ser diferente de todos os outros. E para esse ideal que eu tenho, eu gostava de vos ler um pequeno poema, um poema que de algum modo marcou a minha vida e gostava que tudo bem vocês pudessem no futuro também refletir sobre ele e, por que não, também seguir os meus princípios. E este poema é de um poeta popular, Monteiro da Fonseca, e que diz o seguinte, Por bem simples que seja a obra, faz, pois sempre é obra tua e é mais uma. Vale mais de alguma coisa ser capaz que afinal não fazer coisa nenhuma. Se alguém te disser que é imperfeita, diz-lhe que não se admire, porque é tua. Não soubeste fazê-la mais perfeita, porém que faça ele melhor, a sua. É isto que eu espero que vocês sejam. Não tenham medo de arriscar, sejam ousados. O não à partida está sempre garantido. Se formos ousados e se formos capazes de construir algo, de certeza absoluta, alguma oportunidade vos vai surgir. E é este o lema que eu vos quero deixar, sabendo já que estamos no final de um dia extenuante. Quero vos desejar as maiores felicidades para o futuro. Sei que vão sair daqui cheios de sonhos, porque vocês todos que ficaram aqui, com certeza que vão hoje para casa e vão pensar no tudo aquilo que ouviram. E sei também, para concluir o Fórum Alfa 2015, e para acabarmos bem, vamos ter a Tuna Académica da Universidade Europeia e a Tuna Académica do Iado. Muito boa tarde e obrigado a todos. Tuna Académica do Iado.